vou ensinar a como fazer o login no chat do blog super canal você vai clicar aqui onde está onde tem o ícone do chat vai redirecionar para outra página você vai vir aqui onde está login aí você vai colocar o seu chat name a sua senha e vai e login sempre dá uns erros como se eu tivesse errado tentar de novo nossa é muito chato de fazer por isso que algumas pessoas realmente não conseguem vou resgatar a senha foi enviado um e-mail vou lá no hotmail resgatar a senha para conseguir entrar fazer o login resgatar a senha geralmente geralmente esses e-mails do chat vão para a lixeira agora vou mudar a senha v 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 Pronto, foi feito o login, desculpa pela atrapalhada, mas é exatamente, aí você volta lá e atualiza a página, pronto, já estou logada. De novo, clica no ícone do chat, vai lá em cima em login. Se você quiser sair, logout. Mas, se você quiser entrar, é só colocar o seu nick, a senha e login. Aí, vai lá no chat, no blog, atualiza. E pronto, eu espero que vocês tenham aprendido, que eu não tenha me atrapalhado tanto. Mas, é isso aí. E bom chat. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.